A autoria dos títulos de cidadania segipana foi do deputado estadual do Cidadania, doutor Samuel Carvalho. Dois dos homenageados são naturais da capital baiana e sócios da empresa Transmetais, localizada no município de Nossa Senhora do Socorro. Luiz Eduardo Bonadias Montenegro Júnior tem 43 anos, é bacharel em ciências econômicas pela Universidade Católica do Salvador, sendo diretor comercial da empresa Transmetais. Tiago Barreto Monteiro Couto também é soteropolitano, tem 42 anos, sendo bacharel em informática pela Universidade Católica do Salvador. Os dois estão em Sergipe desde 2012, quando implantaram a empresa em nosso estado. Os dois, além de destacada atuação na geração de emprego e renda, recebem a indicação a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe devido ao trabalho da empresa em ações sociais. Um frio na barriga, né? Essa emoção aí, a família toda aqui presente para ver essa entrega maravilhosa, essa honra de receber. Eu já me sentia um sergipano, né? Mas quando você recebe um diploma desse, uma certificação, você fica muito emocionado e vamos pedir a Deus aí que corra tudo certo. Mesmo vivendo há 12 anos em solo sergipanos, o recebimento do reconhecimento foi marcado por momentos de emoção e orgulho dos empresários. Para mim está sendo uma emoção muito grande. É uma honra me tornar cidadão sergipano, que já é minha... Sergipe já é meu estado de coração hoje em dia, né? Eu, apesar da gente ter planta tanto na Bahia quanto em Sergipe, eu passo a maior parte do meu tempo em Sergipe. Meus amigos, minha família vivem aqui e esse estado é, para mim, maravilhoso. Paulista de nascimento, Celso Hiroshi Hayazi é engenheiro de produção mecânica e empresário do setor de cerâmica. Escolher Sergipe foi uma opção. Ser escolhido como sergipano, uma honra. Eu tenho um orgulho demais de estar recebendo esse título como sergipano, mesmo eu já me considerar sergipano. Agora eu oficialmente me declaro agora sergipano e eu agradeço demais esse título, porque eu tenho muito orgulho aqui de Sergipe. Levo Sergipe para o meu estado de origem, que é São Paulo, e lá eu sou conhecido já como sergipano. O senador Laércio Oliveira prestigiou o evento e, ao usar a tribuna, disse ter vivido, durante a solenidade, situação semelhante de quando recebeu do poder legislativo a mesma honraria. Algo que o senador diz ter sido decisivo para lhe motivar a seguir buscando transformar a vida dos sergipanos. Eu já tinha uma empresa pequenininha que já gerava alguns empregos, nenhum envolvimento político, nenhum desejo político naquele momento, mas quis Deus que aqui eu estivesse, quis Deus que as coisas crescessem, que os negócios crescessem, que a política aparecesse e que eu me envolvesse com a política a tal ponto de ter os três mandatos de deputado federal e de agora senador, e isso me possibilita promover ainda mais, não só através das minhas ações, mas do estímulo às pessoas que aqui chegam em busca de desenvolver alguma ação que lhe traga crescimento, que faça seu negócio acontecer. Para o ex-secretário da Indústria e Comércio de Nossa Senhora do Socorro, Luiz Carlos Monteiro Nascimento, a homenagem concedida pela Alésia é justa e merecida aos três empresários. Eu fico muito grato, acho que o Socorro fica muito grato ao deputado Samuel Carvalho pelo reconhecimento, pela indicação desses três empresários, dessas três figuras que realmente fazem uma grande diferença para Socorro e para o Estado de Sergipe. São empreendedores, trabalhadores, geradores de renda, que realmente são diferenciados, que se envolvem muito nos problemas sociais do município e isso é muito difícil de se encontrar. Para o autor da propositura, o deputado estadual, doutor Samuel Carvalho, é o Poder Legislativo Estadual quem agradece aos homenageados pelo comprometimento e carinho ao povo sergipano. Muito feliz em ter sido o autor dessa propositura de resolução que concedeu esses títulos de estadunidinha sergipana. Socorro está em festa, Sergipe está em festa, são pessoas ilustres do nosso Estado que chegaram aqui e adotaram o Sergipe como Estado seu. Então, muito feliz nesse dia em estar participando desse grande evento.